Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem acadêmicos do Cubalbo. Nega de olhar, olhar, vira do caçador, porque eu quero, claro que eu, oi, 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 oi. Nega de olhar, olhar, vira do caçador, porque eu quero, claro que eu, oi, 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 E quem é, a folha balança, o tempo criança, faz a eternidade na fé, eu não ia, ei, mas é a passão, ei, mas é a passão, das e o berreiro x fiquei a mancha, ela tio de morADinho, acabou como Jurema, você não ia, ei, mas é a passão, ei, mas é a passão, das e o berreiro xicaria a mancha, ela tio de morADinho, acabou como Jurema, em leverage a perto cerebral, amor, a morte externa da cura, Um abraço entre o milagre, me mostra em tua ternura Lua clareia onde o amor pode chegar Recuranteira, sou devolta em seu altar Francisca, de Jesus, dos santos e arroz Resistência, resistência dos piores Estrela do infinito da Vivalda Francisca, de Jesus, dos santos e arroz A voz que vem de Miterói A voz que vem de Miterói Pega-te olhar Filha do caçador O que eu quero, laro e eu O que eu quero, laro e eu O que eu quero, laro e eu vou chorar O caminho verdadeiro foi isso que esse Vamos embora! O que eu quero, laro e eu vou ser como triza A ser, nos olhos de menina Presidente Patrícia! A ser, em seu tempo acalmaria A voz que arredia O vento que sobra, o vento que sobra Sussurra o coração de quer A folha balança, o tempo criança Faz a eternidade na fé Penta minha Ê, magia maçã Ê, magia maçã Braço, berbeiro, chica e alonja Pelasso de goiadeiro, caboclo e jurema Repenta minha Ê, magia maçã Ê, magia maçã Braço, berbeiro, chica e alonja Pelasso de goiadeiro, caboclo e jurema A estrela da festa é sempre o amor A mão exerdeira da lua Me abraça e eu te lave E eu me lave Me guardei Lua te loura Lua clareia Onde o amor pode chegar É curanteira Só te pode ser votar Francisca De Jesus me salve-se e arroz Essência, resistência dos piões Estrela da festa E balta Francisca Daí a nossa Francisca Cada um de nós É preta a voz que tem que gritar O amor A voz de me dar Negativo Lua Lua Liga do caçador O que é o que é arroz 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 O caminho verdadeiro Foi isso que eu estou Lua 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 Filha do caçador O que é o que é arroz O que é o que é arroz Alô minha velha guarda O caminho verdadeiro Foi isso que eu estou Lua 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 Seja bem-vindo meu irmão O que é o que é arroz Minha esposa O que é o que é arroz O que é o que é arroz O que é arroz Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço O que é 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 o que